Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O horário brasileiro de verão começará no próximo domingo, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Parece pouco, mas essa mudança afeta o ritmo de muita gente. Por isso, uns gostam, mas outros sentem dificuldades para se adaptar, principalmente nos primeiros dias. Com o horário de verão, temos a sensação que o dia fica mais longo, mas também que temos que acordar mais cedo. Muitos adoram. Gosto, eu gosto. Parece que o tempo fica mais bonito, parece que a natureza fica mais alegre e a gente aproveita um pouquinho mais a luz do dia. Para nós, para o sul, é melhor porque até tu tem mais horário para aproveitar depois do teu expediente e tudo mais, para tu poder aproveitar o final do dia, né, digamos. Mas tem a turma que demora para se adaptar. É um horário que tu deita muito tarde e levanta muito cedo e a gente já levanta meio cansada, não gosta mesmo. Tem até a se acostumar que o dia fica muito longo também, eu acho, então, mas no início é um pouco mais complicado, mas depois a gente acaba aproveitando mais. Segundo os especialistas, o organismo sente, sim, essa diferença de apenas uma hora. Mas a tendência é se adaptar logo no primeiro final de semana. Quem vai ter dificuldades de adaptação são as pessoas que ou acordam muito cedo ou que dormem muito tarde. Geraldo Riso, neurologista e médico do sono, explica que mesmo quem tem esses hábitos extremos acaba se adaptando, só leva um pouco mais de tempo. Mas, segundo ele, não vale usar o novo horário para trabalhar uma hora a mais, nem para esticar a happy hour. Para que a adaptação aconteça mais rapidamente, ele orienta. Observar o horário do relógio, ou seja, se elas costumavam ir para a cama por volta de 11 horas da noite, continuem indo para a cama por volta de 11 horas da noite. E se acordavam às seis, idem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para ajudar isso, se recomenda que nesses primeiros dias elas durmam com a veneziana, com a persiana aberta para que entre luz. Isso ajuda a fixar o ritmo. É muito importante. Sempre lembrando que o objetivo do horário de verão não é mudar a rotina das pessoas, mas sim economizar energia elétrica. Há um deslocamento entre todo aquele consumo do pessoal quando chega de casa, quando retorna do trabalho. Esse consumo, ele normalmente coincide junto com a entrada e a ligação da eliminação pública. Então, isso faz com que a demanda naquele horário seja bastante elevada. Com o deslocamento do horário de verão, há uma defasagem entre essa eliminação pública e aquele consumo que o pessoal faz no dia a dia. Fazendo com que haja uma redução daquela demanda máxima que existe na ponta do sistema interligado. A CE estima que nos 126 dias de horário de verão, a economia de energia seja de 0,5% ao dia. No horário de pico, representa quase 5%. O equivalente ao consumo de uma cidade de 40 mil habitantes durante o mesmo período. Em Porto Alegre, sexta-feira, com nebulosidade variável e chance de chuva à noite. A temperatura varia de 17 a 27 graus. No Vale dos Sinos, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. No litoral norte, sol entre nuvens. Máxima de 24 graus em Tramandaí. A Petrobras anunciou hoje uma nova política de preços para a gasolina e o diesel comercializados em suas refinarias. Em comunicado esta manhã, a estatal informou que o valor do diesel cairá 2,7% e o da gasolina 3,2%. Os novos preços entrarão em vigor a partir de amanhã. O impacto no valor final vai depender da decisão das redes de combustíveis e das distribuidoras. Se essa alteração for repassada integralmente, o litro da gasolina nos postos deve cair 5 centavos, o que representa 1,4%. No preço do diesel, a queda seria de 1,8%, o que também dá 5 centavos por litro. É a primeira vez que os combustíveis são reduzidos nas refinarias desde 2009. A multa para quem dirige embriagado vai ficar mais cara a partir de novembro. Devido a mudanças na legislação de trânsito, o valor vai subir de R$ 1.915 para R$ 2.934. Quem se recusa a fazer o teste do bafômetro também precisa pagar multa. O motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. E a emergência da Santa Casa de Porto Alegre fecha durante este domingo para todo tipo de atendimento. Uma obra, a rede elétrica, obriga que a instituição bloqueie o acesso dos pacientes. Os outros setores vão funcionar normalmente e pacientes internados não terão a rotina alterada. A orientação é válida para todas as emergências, adulto e infantil do SUS, convênios e particulares e também a emergência obstétrica. A troca de cabeamento de energia elétrica exigirá o corte no fornecimento de luz. A interrupção acontecerá das sete horas da manhã às sete da noite. O SAMU foi orientado para transportar pacientes que precisam de atendimento de emergência para outros locais. O Outubro Rosa movimenta unidades de saúde de Porto Alegre. Nesta sexta, o público cadastrado na Unidade de Saúde Modelo pode solicitar a realização de mamografia, coleta de citopatológico e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. Já na próxima quarta-feira, dia 19, as atividades ocorrem em dois locais, nas Unidades de Saúde Modelo e Santa Marta. Estes serviços são priorizados durante este mês, mas estão disponíveis o ano todo. O Brasil será o primeiro país da América Latina a incluir meninos no esquema de vacinação contra o HPV em programas nacionais de imunização. Os alvos da nova campanha do Ministério da Saúde serão garotos de 12 e 13 anos de idade. A campanha começa somente no ano que vem e pretende imunizar 3,6 milhões de adolescentes do sexo masculino contra quatro subtipos do vírus HPV. As aplicações serão em duas etapas, com seis meses de intervalo entre elas. Na Serra Gaúcha, sol alternando com pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Passo Fundo, muitas nuvens com curtos períodos de sol. A máxima chega aos 31 graus. Na região noroeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Ijuí, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Veja daqui a pouco a Semana do Líder. Lixo Zero. Campanha busca conscientizar população sobre a gestão de resíduos sólidos. E em instantes, vamos saber mais sobre uma telha fabricada com material que todo mundo joga fora. Na fronteira oeste, oeste sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em São Borja, nebulosidade variável e chance de chuva à noite. Máxima de 32. Em Alegrete, tempo parcialmente nublado. Faz mínima de 18 e máxima de 32 graus. A Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Federal celebraram nesta manhã um acordo de cooperação técnica. A parceria tem como objetivo a troca de informações e o uso de dados nas atividades de inteligência e de investigação das duas instituições. Com isso, a Polícia Federal poderá acessar o Banco de Dados do Estado na área da segurança. E, em contrapartida, servidores estaduais, previamente escolhidos, utilizarão dados nacionais ou informações criminais sobre foragidos, estrangeiros e armamento. A capital pioneira na coleta seletiva de lixo quer discutir como trazer ainda menos impacto ao meio ambiente. A Semana do Lixo Zero vai oferecer atividades que alertam sobre o descarte de resíduos. São mais de 50 oficinas, palestras e intervenções artísticas. É o terceiro ano que Porto Alegre participa deste projeto. Juntou gente para ver. Em volta de um monumento depredado, em uma praça onde muitos passam, mas poucos convivem, uma intervenção urbana fez muita gente se questionar. Tem alguma coisa em relação a mendigo? Eu achei, pensei nisso, né? E também sobre os sacos, né? O projeto faz um alerta para o lixo nosso de cada dia. As sacolinhas plásticas viraram figurino. Qualquer loja que a gente vai, a gente sai com uma sacola plástica. Qualquer supermercado que a gente vai, a gente sai com uma sacola plástica. Em contrapartida, a gente vê que, por exemplo, nos oceanos existem ilhas de plástico imensas. Então, é realmente um produto que precisa de uma solução mais aprimorada. Não existe um investimento industrial em outras modalidades de plástico, que são possíveis plásticos biodegradáveis. Ainda se utiliza massivamente o plástico vindo do petróleo e é uma fonte extremamente poluente, né? Muito agressivo para o meio ambiente. A apresentação do grupo Eco Poética é uma das atrações da Semana do Lixo Zero, que acontece a partir do dia 21 de outubro. O lançamento aconteceu hoje. Serão nove dias de discussões e atividades práticas sobre redução de resíduos, que já estão sendo feitas por empresas, escolas, indústrias e cidadãos comuns. Lixo Zero, ele começa por definir um território. Então, eu posso fazer a mesa do meu escritório, Lixo Zero, eu posso decidir que minha sala é Lixo Zero, que meu apartamento é Lixo Zero, que o meu condomínio vai ser Lixo Zero, a minha quadra, a minha cidade. Quer um exemplo de como se engajar no Lixo Zero? Este volume é o que a Fabiola acumulou durante todo o mês de setembro. Grande parte aqui é de visitas que foram à casa dela, ou de materiais que recebeu na rua e que podem ser reciclados. E o restante? Varrição e resíduo orgânico eu coloco numa composteira, então ela mesma se resolve. Eu tenho um apartamento que é térreo, então a terra que sobra da composteira eu recoloco no jardim, tem um artinha e é um círculo muito virtuoso. Então, ali eu resolvo o orgânico. E o rejeito, que é o que chamaste, que é o lixo do banheiro, esse lixo eu coloco preferencialmente em embalagens de papel e descarto no container, que em Porto Alegre tem o sistema de coleta de container. O grande guarda-chuva da nossa campanha é não descarte e encaminhe. Aí vai ter práticas lixo zero. Você já imaginou comprar uma telha que vai durar por 100 anos, sem risco de rachar, quebrar ou ter infiltração? Pois é, essa tecnologia já existe e já está disponível. O material é feito de um resíduo que todo mundo joga fora. Detalhes na reportagem da UPF TV. Nesta pilha, que parece um grande monte de papel picado, está o resíduo que todos nós consumimos de uma maneira ou outra. Falo das embalagens Tetra Pak, que compõem o leite, o suco, o molho de tomate, o leite condensado e tantos outros produtos do dia a dia. O material é extraído por uma empresa paulista e serve de matéria-prima para esta fábrica de telhas de passo fundo. A fábrica compra o resíduo a um custo de 200 reais a tonelada. O mercado, a gente sabe, por informação da pesquisa de outras fábricas, é que ele é muito bom. A demanda de telha ainda é muito alta na região do passo fundo. O mercado ainda é resistente por ser um produto novo. O pessoal ainda não conhece, não está acostumado, mas a gente sabe que as outras fábricas que tem no Paraná e São Paulo, elas vendem quase toda a produção, inclusive tem fábricas que têm pedido há 30, 60 dias. A fábrica tem uma produção diária de 120 telhas. Com 6 milímetros de espessura, o material é construído dentro do tripé, sustentável, ambiental e econômico. São feitas 8 telhas a cada uma hora. E tudo começa nesta máquina chamada de trômel. É o mesmo equipamento utilizado nas mineradoras para a separação do ouro. Aqui, a máquina começa a desagregar, separar o resíduo de tetrapaque. E nesta centrífuga, o papel é finalmente descolado do alumínio e do plástico, ou melhor, do polietileno. Após, o resíduo vem para este local, onde depois de acomodado, é cuidadosamente colocado nesta forma, que marca a quantidade certa dos resíduos. Esta prensa comprime o polietileno e o alumínio. Depois, superaquecido, o material passa por um resfriamento de cerca de 40 minutos. Um procedimento feito por estas duas máquinas, 8 telhas de cada vez. Aqui, a telha ganha o formato tradicional. Só depois, é cortada no tamanho certo. A fábrica de telhas de tetrapaque funciona há pouco mais de dois meses e é a única do Estado. E quem mora em casa ou apartamento pequeno pode achar difícil encontrar uma área para plantar alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Mas espaços pequenos podem acolher hortas em garrafas pets, por exemplo. Confira na reportagem da TV Ijuí. Quem mora em casa ou apartamento pequeno pode achar difícil encontrar um espaço para plantar alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Mas é fácil preparar uma horta. Uma opção é utilizar as garrafas pet que praticamente todo mundo tem em casa. Muito importante essa integração que a gente tem de trazer o reaproveitamento de materiais que são gerados no meio urbano, buscados aí no supermercado e transformado numa forma de reaproveitar e produzir novamente o alimento em cima desses materiais. Os alimentos que podem ser produzidos são os mais diversos. Hortelã, melissa, erva-cidreira, poejo, paraxás, temperos como manjericão, manjerona, orégano, salsinha, bolinha, alecrim e pimentas. É possível também plantar hortaliças como couve, alface, rúcula e legumes como cenoura, tomate, alho, cebola e batata. Que tal tudo isso em uma horta móvel? As pessoas de mais idade têm problema para carregar peso. Então eu fiz assim, eu fiz uma horta em cima de rodinha. Então a pessoa leva aonde que ela quer a horta. Por exemplo, vai chover, ela leva a horta para fora na chuva. E traz para dentro de casa e assim já é mais uma atividade para a pessoa idosa no caso. E ela vai ter os temperos dela também. O incêndio no bairro Tristeza, em Porto Alegre, destruiu esta madrugada o prédio aonde funcionava um restaurante argentino. Situado na esquina da rua Doutor Barcelos Covenceslau Escobar, o mestre parrigero começou a pegar fogo às três e meia da manhã. O trânsito na região ficou totalmente bloqueado durante o atendimento da ocorrência. Três viaturas do Corpo de Bombeiros auxiliaram no combate às chamas. A Avenida Venceslau Escobar ficou bloqueada no sentido centro-bairro durante o atendimento da ocorrência. Não houve feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Na região central, sexta-feira de sol entre nuvens. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 17 e 31 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima chega aos 28. Em Cachoeira do Sul, sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Veja a seguir. Este é o último final de semana para aproveitar a Oktoberfest. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. Quase 70 anos de idade e 47 deles dedicados à música folclórica da Argentina. Portenho, sobrinhos e outra grande expressão musical do país vizinho e opositor da ditadura militar que comandou o seu país nos anos 70 e 80. Este é Juan Falú, que nesta semana fez aniversário. Ou cumpleaños, como se diz na Argentina. Quem vai falar mais sobre este compositor é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá da FM Cultura, Demetrio Xavier. Contigo, Demetrio. No dia 10 de outubro, fez aniversário, ele nasceu em 1948, um músico que poderia ser daqueles que se ressentem da sombra do seu nome, do seu sobrenome. Poderia ser também daqueles que aproveitam isso, se beneficiam para a sua divulgação, para o seu caminho, enfim, de artistas. Eu acho que não é nenhum dos dois casos. Eu estou falando de Juan Falú, do grande violonista Juan Falú. E é claro que quando a gente pensa em violão latino-americano, e talvez mesmo em violão mundial, a gente ouve o sobrenome Falú e vem na cabeça Eduardo Falú. Fantástico Eduardo Falú, falecido recentemente, e tio de Juan Falú. Mas Juan Falú tem um caminho muito particular, muito pessoal, e esse caminho pessoal passa de uma maneira muito próxima pelo Brasil. Passa lá na sua juventude, nas suas origens de artista, mas passa até hoje. O Falú foi um militante aguerrido da esquerda argentina, da resistência ao golpe militar depois de 76, e precisou se exilar aqui no Brasil. Nesse exílio brasileiro, Juan Falú, por exemplo, vocês vão recordar, é fundador e fez parte da primeira formação do grupo Tarancon, um dos grupos, dos poucos, que traziam a música hispano-americana e a apresentavam junto com a música brasileira. Um trabalho muito interessante e que teve muito a ver, sim, com aqueles exílios dos períodos de golpes militares aqui no nosso continente. Juan Falú é um exemplo disso, volta para a Argentina em 84, com a anistia, e ele que teve, inclusive, outros irmãos exilados, um irmão desaparecido, o Lúcio Falú, foi morto pela ditadura argentina. E ele tem uma coisa muito curiosa, quando ele é perguntado se ele tem influência da música brasileira, porque os argentinos escutam essa influência ao ouvi-lo tocar, ele diz que tem, sim, mas que não a procurou, não a buscou, que é algo natural do período em que ele esteve aqui e das parcerias que ele tem até hoje com músicos brasileiros. Ele, vejam que interessante, que é um autodidata, não estudou nem teoria, nem técnica, e é um grande músico. E está vinculado a grandes festivais de violão, inclusive, que são organizados, ou em que ele é colega, enfim, parceiro de brasileiros, como o Yamando Costa, como o nosso Daniel Wolf, também como aquele quase brasileiro argentino, Eduardo Castanheira. E, sobretudo, Juan Falú é criador, ele, condutor, diretor, do festival imenso de violão chamado Guitarras del Mundo. Fantástico, Juan Falú, que é a nossa dica do sul da terra de hoje. Na região da Campanha, tempo parcialmente nublado. Em Bagé, faz mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Pelotas, dia de sol com algumas nuvens, máxima de 24. No litoral sul, tempo firme e com pouca nebulosidade. Em Rio Grande, a temperatura varia de 17 a 20 graus. Transformar os jovens através das palavras. Acreditando que a troca de ideias ajuda na construção da identidade, o escritor Fabrício Carpinejar criou o projeto Poesia Cheia de Graça. Desde março, ele visita escolas públicas para um bate-papo. O diálogo é sobre livros, expectativas e futuro. O interesse de Bernardo por histórias aumentou vendo os filmes adaptados de livros. Terror e ficção. Porque é o que eu mais gosto. Já Larissa gosta de enredos mais românticos. Estou lendo romance de novo. É o segundo livro que eu leio. Bernardo e Larissa são alunos da escola municipal Gabriel Obino. A diretora acredita que, independente do gênero, o livro sempre traz reflexões. Mostrar que a literatura é um trabalho interessante, divertido, que mexe com a autoestima das pessoas. E todos os escritores sempre trazem uma contribuição, não só para a literatura, mas também para a vida deles. Contribuir de alguma forma para a formação dos alunos é a ideia de Fabrício Carpinejar com o projeto Poesia Cheia de Graça. Óbvio que não! No bate-papo com a gurizada, ele fala sobre diversos assuntos, do bullying à poesia. O que eu posso oferecer? O que eu tenho de melhor? A minha imaginação, a minha conversa. Vá lá que eu despecte uma alma, uma vocação, um dom. A Unesco mesmo diz que uma das coisas mais importantes que a escola tem a ensinar é o aluno aprender a ser. Não ter medo de ser o que ele é. Acho que talvez a fala do Carpinejar, se for como eu já ouvi em outras oportunidades, ela nos ensina isso. Eu não tenho medo de ser aquilo que a gente é. A escola interessada em participar do projeto deve se candidatar por e-mail. De forma voluntária, uma vez por mês, o escritor escolhe uma escola de Porto Alegre, região metropolitana ou Vale dos Sinos para uma palestra. Neste último final de semana da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, a grande atração é a culinária alemã. É difícil olhar essas imagens e não sentir aquela água na boca. É cuca, cachorro com linguiça, pretzel e mais uma lista de pratos que estão agradando os visitantes que circulam pelo parque da Oktoberfest. Na chamada Vila Típica, é possível encontrar de tudo. Os pratos mais principais vendidos são o cuca com linguiça e o famoso cachorro do alemão. Já nesta banca, duas atrações vêm dando o que falar. E olha que uma delas é importada diretamente de Munique, terra da maior Oktoberfest do mundo. O pretzel, feito com cevada, farinha de trigo e massa salgada, é um lanche mais leve. Combinação perfeita para tomar aquele chope. Já a novidade mais encorpada é a cuca dog. Cachorro quente, feito com pão doce e um recheio pra lá de completo. Que o chope é uma das principais atrações da festa da alegria, a gente já sabe. Mas o que vem chamando a atenção pela criatividade e, claro, o sabor, são os pratos típicos. Do doce ao salgado ou os dois juntos. O que não falta é opção. Os amantes do doce ainda encontram na Feira das Cucas outra opção para se deliciar. Mas é nesta pequena banquinha que a mágica acontece. E ela se chama Strudel. É um doce folhado, com bastante maçã, pastas ao rum e canela. E tem um ingrediente também que a gente não revela, que é típico de lá. O Strudel é uma das guloseimas mais consumidas na capital alemã, Berlim. E na Oktober de Santa Cruz também vem conquistando seguidores. E a propaganda foi tanta que teve até repórter provando a delícia. Aprovado, pessoal. Vale a pena conferir aqui. Muito bem, o canal Alberto volta na segunda-feira. Você fica com o Plano de Jogo. E outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto